E agora o comentário de política com José Nelmano e Pinto. Eu não sei o que é mais ridículo. Se é garantir ao Luiz Estevam, pelo fato de ele ter dinheiro há mais tempo do que Zé de Seu e Geddel, o poder sobre o presídio da Papuda, que já foi reformado para ser uma espécie de hotel de luxo, o Papudaim dos políticos de Brasília, ou nomear dois, três cacereiros, o burocrata, como se isso resolvesse. Uma coisa que está entranhada na cultura brasileira. Todo mundo sabe que a pena da prisão dói no Brasil porque a prisão é um inferno. Se a prisão deixa de ser um inferno, já alivia. Então, existe um princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei. No Brasil, nós não somos iguais aos manganões, aos políticos, aos grandes empresários, que têm direito a prisões especiais, como o Papudaim, lá em Brasília. A estabelecimento de uma hierarquia de poder, o Zé de Seu, que foi o poderoso da República, pedindo licença não ao diretor do presídio, mas ao chefe da biblioteca do presídio que ele transformou em escritório para receber fora do horário uma filha de sete anos como visita, é a demonstração de como esse poder paralelo funciona e de como no Brasil não há nenhum lugar em que esse direito à igualdade seja assegurado. O simples fato de ter lá um hotel de luxo num presídio já mostra isso. Então, vamos deixar de cinismo e de hipocrisia, por favor? Bom, eu volto terça-feira que vem. Até lá, direto ao assunto. E até...